O veículo foi encaminhado ao pátio do 1º Distrito Policial. Trata-se de uma motocicleta bróis, recuperada após uma abordagem do Esquadrão Águia no bairro Caldeirões. Jorge Costa Souza, de 38 anos de idade, residente na 2ª Travessa do Cajueiro, bairro Siriema, foi visto em atitude suspeita. Com ele foram apreendidos três tabletes de maconha. Após consulta da polícia pelo número do chassi da moto, foi constatado que o veículo havia sido roubado no município de Lima Campos. Além da motocicleta, a polícia conseguiu recuperar também este Siena, durante barreira no povoado Descanso. O carro, com placa de Imperatriz, foi levado para o pátio do 2º BPM, para outras averiguações e identificação do proprietário. Tivemos a pressão dessa motocicleta bróis, com o condutor, a moto roubada, na cidade de Lima Campos. Em atitude suspeita, houve a perseguição e houve a abordagem. Na revista pessoal, encontramos com o mesmo papelote de droga, procedimentos todos feitos na polícia civil. E também um veículo, ontem, na abordagem, na barreira do descanso. Quando o condutor avistou a barreira, parou o carro e fugiu, se escondendo no mato. E o veículo foi conduzido para o batalhão. Vamos fazer toda a verificação no sistema da procedência e tomar as providências legais. A recuperação dos veículos reflete a preocupação da PM em Caxias no combate ao roubo de veículos. Então nós estamos canalizando um policiamento específico para isso. E temos até a situação de que duas, três mortos estão sendo roubadas ao mesmo tempo. E a gente, dentro das ações operacionais, em via pública, tanto as viaturas como as motos, estamos com ações específicas para isso.